A gente já volta aqui no nosso programa da comunidade, com destaque de polícia, solta a sirene. Ricardinho, um comerciante foi morto, suspeito de dívida com adiota. Era provavelmente um acerto de contas por débito. Quem traz informações pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, conta pra gente. Pois é, Márcio, o crime aconteceu aqui na rua Suíça, do Grande Vitória, na zona leste de Manaus, por volta das 11 da noite. Pedro Firme de Oliveira, de aproximadamente 60 anos, ele estava vindo ao bar dele, né, de onde ele era proprietário, por volta desse horário aí, das 11 da noite, atender uma cliente, isso segundo testemunhas, que não quiseram gravar a entrevista. Foi quando dois homens em uma moto chegaram aqui, estacionaram a moto, um pouco distante, mais ou menos na esquina aqui da rua Suíça. Eles vieram andando, Márcio, eles vieram andando, quando chegaram aqui em frente, encontraram Pedro Firme de Oliveira, em frente ao bar. Ele era conhecido aqui como Cowboy, inclusive o bar tem o nome, né, Bar do Cowboy. Um dos suspeitos vieram aqui, veio aqui, abordou a vítima e efetuou quatro disparos contra Cowboy, que morreu na hora. Os tiros acertaram o rosto e as costas da vítima. De acordo com a família, quem informou aí a polícia, Márcia, Cowboy devia agiotas e o crime pode estar relacionado a essa dívida. A especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Obviamente que uma forma de se matar desse jeito, a gente sempre traz aqui que esses tiros a queimar roupa, quatro tiros, cinco tiros, seis tiros, são tiros de acerto de contas. Se é por tráfico, se é por agiotagem, o que quer que seja, mas se trata de acerto de contas. Porque, minha gente, é melhor dever para o banco. Deve para o banco, mas não deve para esse pessoal, porque esse pessoal não tem amor por ninguém, não tem amor por pessoa, não tem amor por nada. Só tem amor pelo dinheiro que eles emprestaram e não reaveram. Só isso. 12 horas e 17 minutos, a gente segue com a nossa ronda policial do programa da comunidade. A gente traz agora informações de mais um assalto a um ônibus, a um coletivo. Cinco homens, cinco, cinco homens entraram num ônibus e assaltaram todo mundo que estava lá dentro. Na hora de fugir, três foram presos, dois ainda estão foragidos. Dentre os três que foram detidos pela polícia, um menor de idade também estava ali cometendo crime junto com os demais. Quem traz os detalhes aqui na tela para a gente é o Bruno Fonseca, na tela do programa. Bruno, conta para a gente. Olá, Márcia. Dois homens, um de 20 e outro de 19 anos, foram presos e um adolescente de 16 foi apreendido, suspeito de assaltar um ônibus do transporte coletivo, na noite dessa segunda-feira. Eles chegaram a agredir um passageiro que olhou nos rostos dos assaltantes. O crime aconteceu no bairro Tancredo Neves, na zona leste de Manaus. Outros dois suspeitos, Márcia, fugiram. De acordo com informações repassadas pela polícia militar, Márcia, cinco homens entraram em um ônibus da linha 091, na avenida Batrún, no conjunto São Lucas. Eles se passaram por passageiros e logo anunciaram o assalto. O bando portava simulacros de arma de fogo. Após ameaçar os passageiros, os assaltantes recolheram a renda do ônibus, celulares, bolsas, carteiras e dinheiro. O valor ainda não foi divulgado. A viatura estava em uma barreira policial próximo ao coletivo, quando foi informada por moradores do roubo. Durante a abordagem, Márcia, dois suspeitos conseguiram fugir com parte da renda do coletivo. Os suspeitos foram conduzidos ao 14º Distrito Integrado de Polícia, onde foram apresentados e submetidos aos procedimentos legais. Os pertences dos passageiros também foram apresentados na delegacia e posteriormente devolvidos aos donos. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Agora eu vou te dizer uma coisa para vocês. Mesmo sem imagem, sem reconhecer os envolvidos ali, sem que os passageiros saibam quem são os dois ou saibam onde escrever, dá para prender os outros dois. Sabe por quê? Porque esses aqui, ninguém vai se encontrar num ponto desconhecido. Ah, vamos ali fazer um assalto. Nunca te vi na vida. Vamos ali. Sabe o paradeiro deles, sabe onde eles se encontram, e eles vão dizer para a polícia quem são. Sabe por quê? Não tem fidelidade no mundo do crime. Não tem defesa no mundo do crime. Não tem colaboração no mundo do crime. Tem a traição, tristeza, dor e muita entrega. É isso aqui, tem X9. Tem muita X9 no mundo do crime. 12 horas e 20 minutos. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa. Cadê aquela freada, Ricardo? Cadê a freada, Ricardo? Cadê a freada que a gente tem dica aqui na nossa tela, tem dica aqui no programa da comunidade? Está ligado comigo? Eu estou ligada contigo. Vem cá, então. Vamos se ligar aqui na dica. Olha, você que está aí em casa, que é mulher como eu, precisa se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitran. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Teve um tempo que eu tinha muita dor nos ossos. Na bacia, na coluna. Aí uma amiga do grupo de caminhada me falou do calcitran. E eu resolvi experimentar. E percebi que as dores foram diminuindo, diminuindo, até eu não sentir mais nada. Calcitran é bom mesmo. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran. Tome calcitran. O cálcio certo para você não se arrepender depois. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmaben. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Até porque você sabe que calcitran tem toda uma tecnologia, laboratório para poder fazer um remédio que dê resultado, uma vitamina que dê resultado, aí você vai trocar por outro, você não sabe nem de onde foi. Ah, pelo amor de Deus. 12 horas e 22 minutos. Vamos trazer informações agora do Doguinha. Doguinha, olha esse nome. Doguinha foi preso. Ele traficava drogas na área do Grande Vitória, na zona leste da cidade. E segundo a polícia, ele já tinha passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo. Eita, claro, traficante. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno, conta para a gente. Pois é, Márcia, a polícia prende mais uma pessoa por tráfico de drogas e dessa vez foi ele, ó. Robson Douglas Lopes da Silva, de 20 anos, conhecido como Doguinha. Ele foi preso pela polícia. Na tarde de ontem, na Rua da Paz do Grande Vitória, na casa dele, Márcia, ele comercializava a droga ali pela Rua da Paz do Grande Vitória. E foi quando a polícia recebeu denúncias anônimas e chegou até o Doguinha. Mas quem vai explicar melhor para a gente é o delegado Ricardo Cunha, titular aqui do quarto DIP. Doutor, foi realmente através de denúncias que vocês conseguiram chegar até o Doguinha. Exatamente. O Doguinha é alvo de diversas denúncias para o nosso telefone do Disque Denúncia Particular, aqui do DIP, né, onde apontam ele como comerciante de entorpecentes na área do Nova Vitória. O doutor, na casa dele, foi pego muita coisa, né. A gente está vendo aqui, vamos mostrar aqui, Anderson. A gente está vendo aqui, ó, relógio, faca, entorpecente, tem aqui essa arma caseira, tem também arma ali e munições, chumbinho, pólvora. Tudo isso aqui para intimidar as pessoas mesmo. Ele também é acusado aí, já tem passagem pela polícia, viu, Márcia? Já foi autuado aí por assalto em ônibus, não é isso, doutor? Exatamente. O Doguinha, ele é um sério suspeito, né. Existe uma investigação também em andamento nos assaltos acoletivos aqui da Zona Leste. Essas armas, essa arma caseira, material aí para a fabricação de munições caseiras, isso tudo despertou, né, a equipe de investigação nesse sentido. E a pessoa envolvida no mundo do crime não quer dizer que ele atue somente num segmento. E o que acontece com ele agora? Agora ele vai para a audiência de custódia, onde vai ser julgado lá pelo judiciário acerca da sua liberdade, se ele responde em liberdade ou não, pelos crimes de tráfico de droga, né, ele foi autuado pelos crimes de tráfico de droga e porte legal de arma de fumo. Esse é o famoso tráfico doméstico, né, doutor? Onde as pessoas ali, a cada cinco casas, basicamente, em uma área, em um bairro, existe aí um local com uma boca de fumo. É difícil combater esse tráfico, né? É, a gente conta muito com a ajuda da população, porque nós prendemos um, aparece outro, né. Infelizmente, hoje em dia, está dessa forma. E a gente conta com a total ajuda da população, nesse sentido, de avisar a polícia e nós podermos fazer o nosso trabalho. Então, muito obrigado, doutor. A gente vai conversar agora aqui com o Doguinha. Doguinha, esse material todo aqui estava na tua casa. Há quanto tempo? O menino que mandou eu guardar lá pra ele, ó. Quem mandou? O menino que mandou eu guardar pra ele, ó. Que menino? Não conheço ele, não. Aí tu guardou por quê? Recebeu algum dinheiro? Não, porque eu pensava que não era tudo isso de coisa, não. Eu nem sabia o que tinha dentro. Ele falou que ia pegar de manhã. Foi por generosidade, amor ao próximo, que você guardou isso dentro da sua casa? Não, ele pediu pra mim guardar, eu guardei lá. E os assaltos que tu cometia nos ônibus aí? Não meto assalto não, eu. Não, né? Não. Tá certo, então isso aqui tá tudo de enfeite na tua casa, né? O Doguinha foi preso e vai aí, ó, responder por tráfico de drogas e vai pagar pelo que ele fez, viu, Márcia? Volto com você no estúdio. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu achei engraçado, foi Bruno Fosseca, a gente fez por amor ao próximo. Acho que a polícia acredita nisso, minha gente. O que é isso? Que história é essa que a polícia acredita nisso? Vamos lá trazer informações da política rapidamente pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. São 12 horas e 26 minutos, ontem nós vimos aí que o governador eleito, o amazonino Mendes, esteve lá no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas conversando lá, preocupado, muito preocupado com a situação do Estado e depois ele foi lá pra Brasília e visitou o presidente da República, Michel Temer, pra conversar sobre os recursos que o Estado pode vir a receber, né, pedir apoio da União e do Governo Federal pra poder trazer aí pra gente essa viabilidade financeira pra trabalhar o Amazonas nesses 15 meses que ele vai ficar à frente do governo do Estado. E o amazonino Mendes falou sobre essa conversa que teve com o presidente Michel Temer e a gente ouve agora o que foi que ele disse. Na verdade, lá no Palácio, foi um encontro protocolar, mas aproveitamos, graças à amabilidade do presidente e conversamos sobre assuntos com relação à economia do Estado, né, com intervenções de todos nós, do deputado do Poderlei, sobretudo do senador Amor Aziz, do Silas, todos nós manifestamos ao presidente, o Issa, né, manifestamos ao presidente a enorme preocupação que nos assola pelo fato de que a Zona Franca está funcionando pela metade, há muita situação preocupação aí pendente, né, e que o Estado precisa de socorro. O presidente não se negou, embora ficasse claro, é claro que o Brasil todo faz uma gereniada no Palácio do Planalto, né, mas o presidente parece que entende particularmente a nossa angústia. Então foi uma reunião, embora protocolar, mas preliminar no sentido das nossas reuniões. reivindicações futuras, adjunta a presidência. Toda a bancada amazonense lá conversando. Agora, a gente deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Com a visita que o Amazonino Mendes, né, que o governador eleito Amazonino Mendes fez ao Tribunal de Contas do Estado, dizendo que estava preocupado com contas, né, mandando inclusive bloquear recursos, o governador interino, Davi Almeida, acabou também comentando, dizendo que isso aí já é um prelúdio, né, um aviso do que pode vir a acontecer, de botar o Estado em Estado de emergência pra poder fazer... fez alguns comentários que pode causar uma certa ranhura aí nesse relacionamento do Amazonino Mendes com o então governador interino, Davi Almeida, que volta depois que o governador Amazonino Mendes eleito assumir o cargo no dia 2 de outubro, o Davi Almeida volta pra presidência da Assembleia. A gente, tô me assustada, tô assustada hoje, né? Volta pra presidência da Assembleia. E o Bosco Saraiva, que é vice do governador Amazonino Mendes, assume a vice-governança e que assume no lugar do Bosco é o Mário Frota. Pergunta que não quer calar pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Como é que vai ficar esse relacionamento do governo do Estado com... Como é que vai ficar esse relacionamento do governo do Estado com a Assembleia Legislativa, porque o governador obviamente precisa dessa colaboração da Assembleia pra poder deslanchar aí, desandar... andar, né? Desandar não, andar com a administração do governo. Então ele vai enfrentar alguns desafios e esse é mais um desses desafios que o governador eleito vai enfrentar o governador Amazonino Mendes e o vice dele, Bosco Saraiva. Vamos lá? Vamos pro nosso agora premiado rapidamente. São 12 horas e 29 minutos. Vai já virar o relógio, a gente vai pro Monte das Oliveiras. Não diga alô, diga importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Atenção! Alô! Importadora, três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ganhou! Vem buscar amanhã. Quem tá falando? Natália Eduarda. Natália Eduarda. Fala com a nossa produção e amanhã eu quero te conhecer, viu Natália? Vem buscar teu prêmio amanhã. Um grande beijo pra Natália, um grande beijo pra todo mundo do Monte das Oliveiras e um beijo pra você. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade, mas eu vou passar pra ele, pra Henrique Oliveira, que já tá aqui esperando pra poder dar o Boa Tarde com Henrique Oliveira. Já tô vendo que tem música aqui, a gente já tava vendo música aqui, por isso que eu tava assustada aqui, o pessoal tá passando ali a música. E você que tá aí do outro lado vai acompanhar aí mais alguns minutos de música, tem comida, tem tudo que você precisa aqui no Boa Tarde com Henrique Oliveira, viu? Amanhã a gente volta com o nosso programa da comunidade, naquele horário 10h50, fica até 12h30 e trazendo pra você as informações da ronda policial, trazendo as informações pra você da política, trazendo todas as notícias que você tá acompanhando sempre aqui no nosso programa da comunidade. E principalmente a sua participação, participação de quem mora aqui na capital, participação de quem mora no interior, participação dos nossos municípios do interior, Parintins, Manacapuru. A gente traz notícias de Presidente Figueiredo, tudo isso pra você ficar muito bem informado e ficar aí acompanhando o nosso programa da comunidade. Tchau, gente! Até amanhã! Tchau, gente!